4% medley, categoria juvenil masculino, prova vai ter um total de 3 séries. Na primeira série vão nadar Spéria na 1, Juventus na 2, São Roquense na 3, Gustavo Borges vai na 4, Unisanta vai na 6, São Loureço vai na 7 e o Clube dos Funcionários na raia de número 8. E aí Estão andando na prova 4 por 100, medley masculino Espéria, Guilherme Fernandes de Costas Os Juventus, quem abre é Caio Viana Carvalho na 2, San Roquense da 3, Rafael Lobo Gustavo Borges na 4, Alexandre Zaleski Na raia número 6, pela Unisanta Alexandre de Jesus Na 7, pelo São Lourenço Alan Versolato E na raia número 8, o Clube dos Funcionários David Souza Silva O Clube dos Funcionários entrega na frente a raia de número 3 é isso, vai lá, São Roquense São Roquense na frente 1786, nesse momento nadando o peito pela espera na 1, Gabriel Messias pelo Juventus na 2, Guilherme Loureiro pela São Roquense na raia 3 Cariston de Azevedo Gustavo Borges na 4, João Pedro Ocanha, Unisanta na 6 Matheus Sofimel São Lourenço na 7 é o Regis Antônio Paulino e o Clube dos Funcionários na raia 8, Natan Oliveira você está acompanhando o Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão essa é a última prova do programa 4 por 100 metros nado livre 4 por 100 metros medley, desculpa liderança absoluta da Unisanta nesse momento que vantagem colocou o nadador de peito Unisanta em primeiro, 2, 13, 77 estão na água agora os nadadores de Borboleta estão nadando pela raia 1 de Luiz Péria o Felipe de Laurito os Juventus na 2 vai Pedro Henrique Romano na 3, nada Borboleta Gustavo Henrique Ferreira pela São Roquense na 4, Gustavo Borges João Henrique Vicari Passos Unisanta em líder ali o Arthur Muniz Maia de Borboleta na 7 de São Lourenço São Pedro Henrique Leite e na 8 o Clube dos Funcionários o Thiago de Paula Moreira Campos boa vantagem para a equipe da Unisanta vai pular na água com uma boa vantagem que nada o Borboleta da Unisanta e Arthur Muniz Maia da Silva vai integrar para o grande Leonardo Leonardo Barbieri Alcântara ele é grande e grande o cabo é grande mesmo 800, 1500 na medalhista no 400 metros e talvez o do mais alto da competição nadam livre para fechar os revezamentos espéria Gabriel Canari Batista na 1 Juventus Giovanni Abreu na 2 São Roquense Nicolas Gustavo Faria pela raia número 3 na 4 é Gustavo Borges Henrique Gomes na 6 Unisanta Leonardo Barbieri Alcântara na 7 São Lourenço Country Samuel Oliveira Rodrigues e na 8 Clube dos Funcionários Arthur Colombiano a Unisanta caminhando para vencer a primeira das três séries do 4 por 100 medley categoria juvenil masculino 4,0915 o tempo da Unisanta campeão da primeira série a unisanta E aí E aí Pode mudar Pode mudar